Além da Ilusão, última semana. Joaquim não desiste de reconquistar Isadora. Eu não acredito em nada do que você diz. E tem mais. Nada me tira da cabeça que você está envolvido nessa história da morte do Abel. E não está fácil para Davi provar que é inocente. Eu te prometo que eu vou dedicar todos os dias da minha vida para ir atrás desse tal perito que vai te inocentar. Hoje, Além da Ilusão.